Não se deve manipular a boca do paciente na hora da crise para evitar tanto o machucado contra o próprio paciente quanto para quem estiver conduzindo a crise. Olá, meu nome é Carol Ladeia, eu sou médica neurologista infantil do Hospital Israelita Albert Einstein e vim aqui falar com vocês sobre mitos e verdades em epilepsia. A epilepsia é uma doença mental? Mito. A epilepsia é uma doença neurológica crônica associada à recorrência de crises epiléticas. As crises epiléticas na epilepsia são crises epiléticas não provocadas, ou seja, não há uma outra razão que justifique a presença das crises. Toda convulsão é um sintoma de epilepsia? Mito. Na epilepsia existem vários tipos de crises epiléticas. A convulsão é um dos tipos da crise, habitualmente a crise mais grave, a manifestação clínica mais grave de uma epilepsia. No entanto, outras condições podem causar convulsão. A epilepsia pode ser diagnosticada em pessoas de qualquer idade? Verdade, existe um pico de incidência mais frequente na infância e no idoso, porém, a qualquer momento o paciente pode ter crises epiléticas que se tornam repetidas, definindo, portanto, epilepsia. O diagnóstico de epilepsia é feito através da identificação da presença de crises epiléticas. As crises epiléticas podem se manifestar de diversas formas. Existem vários tipos de crises epiléticas. Existe o eletroencefalograma, que é uma ferramenta que a gente usa para apoiar o diagnóstico de epilepsia. Não é um definidor diagnóstico. O estresse pode desencadear crises epiléticas é uma verdade, porém, uma verdade controversa. É uma verdade controversa porque o medidor de estresse é algo muito pessoal e também é algo que não é possível de ser feito pelo avaliador. Pessoa mais estressada, ela tende a ter uma qualidade de sono pior e, em decorrência dessa qualidade de sono pior, ter mais crises epiléticas. Durante uma crise epilética, deve-se segurar os braços e manipular a língua da pessoa? Esse é um mito. Se deve proteger a pessoa de possíveis machucados ao que o ambiente pode trazer. Não se deve manipular a boca do paciente na hora da crise para evitar tanto o machucado contra o próprio paciente quanto para quem estiver conduzindo a crise. O uso do canabidiol pode auxiliar no tratamento das crises epilépticas? Verdade. O canabidiol é uma medicação, e é importante dizer que o canabidiol é uma medicação, que é utilizada para as epilepsias refratárias. Ele não é indicado como monoterapia, ou seja, numa primeira crise ou no diagnóstico de epilepsia inicial do paciente que ainda não usou medicação alguma, não é uma medicação indicada como monoterapia. Mas, para as epilepsias refratárias, particularmente para as encefalopatias epilépticas do desenvolvimento, o canabidiol é uma droga com boa resposta na redução da frequência das crises. Em relação ao tratamento da epilepsia, ele varia de acordo com o tipo de epilepsia que o paciente tem. Além do tratamento oral, existe o tratamento cirúrgico para a epilepsia. Durante uma crise epilética, pode haver alucinações visuais, auditivas ou olfativas? Verdade. A depender da epilepsia, a pessoa pode ter percepção das manifestações de suas crises. Dentro da epilepsia mais comum do adulto, que é a epilepsia do lobo temporal, O paciente pode ter sensações de mal-estar inespecífico, pode ter sensação de já ter vivenciado aquela experiência. Já, por exemplo, em um tipo de epilepsia da infância, a criança pode ver pontos brilhantes que podem migrar no campo visual. Evitar o uso de telas pode prevenir a epilepsia? A epilepsia não é uma doença prevenível. O que é possível é a pessoa com epilepsia assumir comportamentos que previnam que recorram às crises dela. Por exemplo, tomar o remédio em horário adequado, não esquecer doses, ter noites de sono adequada, evitar uso de álcool e de outras substâncias psicoativas.